Olá Jardim é mais um react concluído com chave de ouro mano tem música foda em mano Paulina Capital essa música fala muito do passado tá ligado quando ele encontrou aquela menina tá ligado no show do no show do Cabral do Daleste tá ligado e mano um bom desse tipo de música os caras falam a referência do funk tipo Kevin Daleste tá ligado os cara que puxaram o funk mano e fica muito foda homenagem tá ligado mano e tipo mano esse tipo de música tipo não é um funk de tentação mano aqui tipo falou que o passado fala que envolve relacionamento tá ligado como fala que como eu não conheço aquela menina mano e essa música tem uma energia muito foda tá ligado família tá correto cê é louco mano eu gostei bastante mano cê é louco mano e vem é um flash do pai e família tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo mano hoje eu vou lançar um react muito foda mas primeiro se inscreva no canal ativo o sininho seu sem meu fã ativo o sininho porque meu canal tá crescendo bastante nem precisar passar por cima de ninguém eu falo muito rápido porque eu sou máquina tá ligado mano e aí e aí se você gostou o curso como se inscreva no canal é aquela motivação foda que eu sei passar mano mano se você tem um sonho nunca desistir apenas começa acredita porque um dia vai chegar o dia eu gosto de começar passando motivação e sempre agradecendo a Deus porque ele sim inspiração tá ligado e é isso aí família hoje eu vou lançar um react muito foda meio bem não me veio me veio um flash do passado nome da música é essa tá ligado tá correto paulina aqui na capital e dj m bora gravar esse act foda família esqueça tudo é nós estamos junto me veio um flashback do passado de quando a gente se conheceu tava malu e nosso santo bateu era martinela do cabral do show do da leste você tava de vermelho eu de spring blade verde preto fez brancha babyliss bateu na bunda o cabelão a lente da minha lupa combinava com o batom e na pista do lado bebê do bichote ninguém tava na pista cheirou no camarote pulseirinha esgotada pediei por fechada eu tava com a mais grata me lembro como ontem são lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais são lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais são lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais me veio um flashback do passado de quando a gente se conheceu tava malu e nosso santo bateu era martinela do cabral do show do da leste você tava de vermelho eu de spring blade verde preto fez brancha babyliss bateu na bunda o cabelão a lente da minha lupa combinava com o batom e na pista do lado bebê do bichote ninguém tava na pista cheirou no camarote pulseirinha esgotada pediei por fechada eu tava com a mais grata me lembro como ontem são lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais são lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais são lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais e aí e aí e aí e é isso aí para o dia mais um react concluído com chave de ouro mano que música foda e mano Paulino capital essa música falar muito do passado tá ligado quando ele encontrou aquela menina tá ligado no show do no show do Cabral do da leste tá ligado e mano um bom tipo de música os cara os cara falam a referência do funk tipo Kevin da leste tá ligado os cara que puxaram o funk mano e ficou muito foda a homenagem tá ligado mano e tipo mano esse tipo de música tipo não é um funk tentação mano que tipo falou que o do passado fala que envolve relacionamento tá ligado com fala que como conheço aquela menina mano e essa música tem uma energia muito foda tá ligado a família tá correto você é louco mano eu gostei bastante mano você é louco mano e vem é um flash do passado e você é louco mano tá correto que essa música tem uma energia diferenciada falar e sabe que o que não sabe tá no relacionamento que tá conhecendo aquela menina das antigas tá ligado e e é isso como ontem foi o dia do namorado né mano foi uma homenagem tá ligado para aquele casal para aquela menina para aquele rapaz que conheceu aquela menina tá ligado de anos e é isso aí para melhor se você gostou se inscreva no canal porque eu curti eu se emocionei porque mano essa música tem uma energia muito boa de você ouvir tá ligado e lembrar do passado e se você gostou se inscreva no canal ative o sininho se você tem um sonho nunca desistir apenas começa acredita porque um dia vai chegar o dia eu gosto de passar motivação sempre tá ligado e se você tem um sonho mano luta acredita precisa porque um dia vai chegar o dia tamo junto é nóis tem e aí e aí